Quase 3 anos depois de ter sido vendido pelo Corinthians, o lateral esquerdo Carlos Augusto, de 24 anos, finalmente pode estar próximo de render aquela grana tão esperada por nós lá atrás, já que as especulações sobre os interesses da Juventus saíram de meros rumores e passaram a ficar cada vez mais concretos. Com a equipe italiana entrando na briga pela contratação do lateral e prometendo até fazer uma proposta já na próxima janela. E mais, como o contrato dele com o Monza é válido somente até o meio do ano que vem, essa é uma das últimas oportunidades que eles estão tendo para fazer dinheiro com o lateral. Lembrando, Fel, que o Corinthians está de olho nessas movimentações porque tem tudo para fazer mais uma boa grana com ele, já que além dos R$ 25 milhões que recebeu só pela venda em 2020, ainda vai ter direito a 60% do valor dessa transferência, tirando os R$ 4 milhões que o Monza pagou por ele na época. Então, resumindo, se eventualmente ele for vendido por R$ 20 milhões de euros, tira os R$ 4 milhões que o Monza pagou por ele, fica R$ 16 e 60% desse lucro dá mais ou menos R$ 10 milhões de euros. É isso, todo mundo saindo no lucro, o Carlos Augusto jogando em um time grande e o Timão só de olho no dinheiro.